Agora vamos ali, viu? Motinha estacionada, jogada por cima. Bora. Deixa eu ir levando. Vai, deixa eu ir. Na hora. Sou eu que vou levando, amigão. Você vai levar, mas dá com o ciclo. Ele já me deu uns toques aqui, já. Eu vou viver a última. Que essa não seja a sua última raiva, amigão. Nunca na minha vida, Deus me vive. Eu abandono tudo, menos ela. Bora, amigão. Bora, amigão. Arriquezinha. Para tanto do céu. Cristiano Mirada, vai conferir o evento por cima. Eita, cara. E para que essa cor vai dar carro de palco, céu. Bora, amigão. Vamos lá na pista, amigão. Amigão, não tem carro de palco, céu, não. Amigão, pega essa manga aí, pavô, pavô, fora. Vamos pegar agora. Já passou perto. Eita. Amigão, é para dar do céu. Isso é velocidade. Eita, cara. Eita, cara. Vai lá ver o caminhão ou não pode chegar no sete dentro mesmo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já do grupo de Vendel, sábado, pelo leilhão. O primeiro leilhão do grupo de Vendel. O cara ficou manchando, não é caramba. O caranhão aí. Super produtor, campeão da queijada. E aqui no sábado tem... E aqui no linha, não gomes. E também Vista Fernandes. E aí o cara está aqui no Vendel. Caramba. Volta o seu vídeo aí. Não tá marcado. Não tá marcado. Saren. Olha, cara. Olha, cara. Olha, cara. Eu não vou te falar com a gente, não estou em foda. Eu não vou te falar com a gente.